Música Paticando 25 de julho, feriado de São Cristóvão Estamos aqui diretamente de Paulínia, aqui no Pátio da Raiz, onde está rolando uma ação muito legal. Nós, como Planeta de Caminhão, viemos cobrir aqui. Muito legal com transportadores, caminhoneiros, oferecendo diversos serviços. E também viemos junto com o pessoal do Movimento A Voz Delas e também falar um pouquinho do Estrelas das Estradas, que é justamente um treinamento, aquele super treinamento da Mercedes-Benz Caminhões que o Planeta participa, que já já vai estar no ar também. Confere aí as imagens. E aí, pessoal? Beleza aí? Tudo jóia, hein? Seja bem-vindo aqui na festa nossa, aqui do Dia do Motorista hoje, ok? Obrigado por ter vindo. Um abraço. Até mais. Eu vim aqui em nome da Mercedes, nosso time, do Movimento A Voz Delas. Nós sabemos que existem as mulheres motoristas profissionais e falando em porcentagem, ainda é um número pequeno, né? Mas em números absolutos, são mais de 180 mil mulheres habilitadas nas categorias C, D e E. E a gente está até contando em primeira mão. É a primeira vez que a gente fala em público disso, que é um treinamento chamado Estrelas das Estradas. É um treinamento de operação para o motorista. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o embaixador da Rosa do Estrada, a única montadora que tem o embaixador. O embaixador o que é? Só a voz de vocês, motoristas, lá dentro da Mercedes. Eu sou o embaixador da Rosa do Estrada. Eu sou o embaixador da Rosa do Estrada. Eu sou o embaixador do Estrada. E aí